Senhores passageiros, decolagem autorizada, aqui quem fala é seu comandante Kaiser, obrigado por voar pela Kaiser Hobby Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim Você viu um ponto de ônibus que estava à direita ali, ali vai para a firma Araújo, Lagoa das Palmeiras Esse sentido aqui é sentido Baixa Verde, sentido a Cava Grande, sentido a Timote Para trás é BR-262 Aqui, essa parte aqui, logo aqui na frente tem a entradinha da CelorMittal, Unidade de Produção de Energia Que eu chamo de... os fornos que tem ali Aqui, eles já colocaram 500 metros no asfalto aqui 500 metros já está no asfalto E aqui, deixa eu acelerar o drone aqui Já estou subindo aqui, já estou na parte que está o asfalto aqui Vou mostrar para vocês aqui 500 metros aqui, até ali na viradinha Já é um bom sinal Quero mostrar Deixa eu parar melhor o carro aqui Apesar que não tem ninguém, nem uma alma viva aqui agora Vou mostrar aqui Eu vou virar para cá, vou virar sentido a BR-262 Daqui na BR-262, aproximadamente uns 20 quilômetros Ou na MG-300, uns 26 quilômetros Aí, essa parte... eu já filmei aqui uma vez Eles estavam fazendo terraplenagem aqui Estavam trabalhando aqui Só que duas noites passadas aí choveu E aí, eles vão ter que fazer de novo aqui, né Vão ter que fazer de novo aqui Ó, aqui Aqui vai para a firma Araújo Deixa eu ver se eu consigo Aqui tinha uma plaquinha aqui antes Aqui, ó Eu sempre falo aqui que tem escrito aqui, ó Parece que é tipo um... Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó Com zoom Tá dando para ver com zoom ali, ó Ó Firma Araújo Tem a setinha, tá vendo? Bem fraquinho Estava mais forte O ponto de onça está batido aí, né Está meio... Meio batido aí Vamos voltar aqui, ó Vou mostrar ali a parte que está Passar baixinho aqui, que não tem ninguém Você vê como que está a estrada aqui, ó Eles vão ter que voltar aqui e mexer aqui, né Tem que fazer aqui, ó Quero mostrar aqui que tem 500 metros aqui Que está no asfalto, ó Já nas duas camadas Duas camadas já no... No asfalto aqui, ó Duas camadas aqui, ó Começa aqui, ó 500 metros Vou andar um pouquinho para frente aqui Para vocês verem esses 500 metros Como que está São 500 metros mesmo que eu já marquei, tá? Já marquei Os 500 metros Então... Está bom, né, cara? Está bom, está... De pouco a pouco vai fazendo, né? De pouco a pouco vai fazendo Termina logo aqui na frente Aqui, ó O moço já filmei aqui com... Cuidado com essas árvores aqui, né? Não Aí, passou Beleza Aí, ó Vem até aqui, ó Aqui na frente está a entradinha Que vai para Bateria de fornos Aqui está bem, ó Bem difícil, né? Aqui, ó Mas está passando, né? Hoje é 2 de abril de 2022 Essa é a rodovia estadual LMG 760, tá? A rodovia estadual Aqui vai para a bateria de fornos, ó É aqui, ó Justamente aqui, ó É aqui É aqui que vai para lá Acho que é 2 quilômetros para lá E aqui segue para Baixa Verde, Timóteo Baixa Verde Cava Grande, Timóteo, né? Como choveu, está assim, né? Eles estão trabalhando Ali na frente, ali Já fiz umas filmagens ali Que está no asfalto Né? Tem aquela, uma curva ali Que eu chamo de uma curva de 90 graus Vou levantar aqui um pouquinho Para vocês Entender ali, ó Olha lá Tem uma curva ali Tem outra parte Que já está no asfalto ali Tem uns 150 metros Então Estão trabalhando, né? Top demais Hoje é 2 de abril de 2022 Essa parte aqui É uma parte que quando asfaltar Nó, cara Vai ser bom demais Olha o barro que dá Tem uma parte alagada aqui, ó Tá vendo? Tem uma galeria aqui Tem um passa-fauna Então A entradinha aqui Que vai para a bateria de fornos Já fiz vídeo aqui várias vezes Né? Já tem mais de uma vez Tem uma lagoa aqui Tem uma lagoa aqui ferrudinha Então tem uma série de localidades aqui Que eu estou aprendendo o nome Gostou do vídeo? Dá o like Se não é inscrito no canal Se inscreva, tá? Valeu Abraço Descendo aqui Com arrasante, ó Como se fosse Um avião Que vai pousar, né? Abraço Fuuu Fuuu A cuenta Awaveia Que vai pousar Amém Viú Ah Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri